Música Obrigada Espírito Santo, por mais esse dia que está indo Senhor, pelo sol que está se pondo, por tudo que tens feito por nós, agora estende tua mão sobre a nossa vida, esconda-nos a sombra das tuas asas, livra-nos do mal, tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso lugar secreto, e nessa noite nós confiamos que enquanto dormimos o Senhor trabalha por nós e nos honra. Guarde e abençoa teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém.